O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que é que cai? O que é que sobe e o que cai? O que é que sobe e o que cai?